E aí, gente? Meio dia 16, continuamos ao vivasso. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde aqui juntinho com a gente. E olha que legal, hoje é o dia da cachaça. Essa data foi escolhida porque em 13 de setembro de 1744, ó, 1744, faz tempo, hein? Os portugueses, eles baniram, baniram totalmente o consumo dessa bebida no país porque eles estavam preocupados porque estavam fazendo muito sucesso entre os escravos. Então, eles decidiram acabar com a cachaça nesse dia. Atualmente, é hoje, nesse dia, que se comemora o Dia Nacional da Cachaça como forma de relembrar o Brasil colonial e o sucesso da bebida. Essa bebida, né, que traz uma carga simbólica muito grande para a cultura e também para a identidade brasileira. Ela surgiu na época dos escravos e ela também é chamada de pinga. Agora, você sabe por que ela é chamada de pinga? Olha a fotinho aqui, ó, gente, do escravo com a boquinha aberta e a pinguinha caindo na boca dele. Sabe por quê? Apesar de ninguém ter tanta certeza, né, dessa origem, a história mais aceita diz que a bebida ganhou o apelido dos escravos encarregados dos processos finais da produção, a destilação. Quando eles ferviam o caldo da cana-de-açúcar nos engenhos, o vapor se condensava no teto e acabava pingando sobre eles. E aí, eles bem espertos, abriam a boquinha, né? E outro nome curioso é a água ardente. É que essa mesma pinga que caía sobre os escravos, caía sobre as costas deles. E as costas machucadas, né, todas feridas, ardiam com a cachaça caindo. E aí eles deram o nome de água ardente. E dentre todas essas curiosidades que a gente vai aprender hoje junto sobre a cachaça, olha só onde eu fui. Ó, silêncio, o Santo Mário tá pedindo e a cachaça tá descansando. Vamos lá. Gente, você não acredita, como aqui embaixo, a gente pode chamar de subterrâneo? Essa adega maravilhosa aqui é fresquinho, é praticamente geladinho aqui embaixo, né? Como consegue esse clima aqui? Como tá no chão, o próprio chão, ele solta essa suavidade, assim, a parte úmida da coisa, né? Que frescor, né? Que frescor, perfeito. E isso deixa pra envelhecer as barricas aqui embaixo, os barris, pra não dar tanta evaporação, senão dá muita perca no envelhecimento. Cada barril desse daqui tem quantos litros de pinga? Uma média de 200 litros, cada barril. Olha lá, 200 é muito, hein? E toda cachaça, toda pinga que sai lá do Ingenio, vem pra cá? Não, antes a gente coloca num tonel e depois filtra, coloca nesses barris, data cada barril, cada numeração, por numeração cada barris, a gente tem um sistema de controle deles e deixa aqui dois anos, no mínimo, pra envelhecer. Aqui tem um tipo de carvalho americano e carvalho francês. Então a gente joga com essas duas, esses dois barris com duas procedências. E essa daqui é que sai aquela cachaça mais amarelinha? Sim. É essa? O próprio barril faz essa operação. Ela entra cristalina, aí a madeira, com o tanino que os barris soltam, ela vai ficando amarela. E depois pra tirar? Aí tem bomba, as bombas de sucção, que a gente joga no engarrafamento. Aí já manda com o sistema de encanamento pro engarrafamento. Aí lá tem o processo de novo, de filtragem e engarrafa, já fazendo um procedimento legal da coisa. E olha só ela aqui na minha mão, prontinha. Essa é a pequenininha, bonitinha, envelhecida, ouro. Pois é, e essa é a artesanal. Perfeito. E antes da gente falar dela aqui prontinha, eu acho que é bacana a gente também falar no comecinho, quando você disse do nosso bate-papo, que tem uma diferença muito grande da cachaça artesanal pra cachaça comercial, desde a escolha da cana, não é, Sérgio? Desde a escolha da cana, a fermentação também é uma fermentação já mais rústica, um esquema já mais rústico. E a variedade da cana também já é mais adequada pra cachaça artesanal. A parte industrial já é sempre outra, umas outras variedades de cana. Nós aqui temos uma variedade específica pra cachaça. É, gente. Eu fui lá em Catanduva, no Empório Santo Mário, e daqui a pouco eu vou te mostrar mais, viu? Eu vou te mostrar um museu com mais de 5 mil rótulos de cachaça. E vou te mostrar mais coisas também interessantes que eu passeei por lá. Mas antes, eu vou conversar com o meu convidado que tá aqui, que é o Edson Costa. Ele é cachacier, ou também sommelier de bebidas, e também professor dos cursos de cachaças, vinhos, e também chefe do Senac. Tudo bom, Edson? Tudo bom, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, viu? E olha que legal, né? O dia da cachaça. Pois é, pra gente valorizar essa bebida que é aqui tão valorizada dentre os brasileiros, porque é só nossa, né, Edson? Sim, é um prazer, tá? Poder participar do seu programa, principalmente na data de hoje, e falar de um produto que é 100% brasileiro, de algo que é nosso, que tá enraizado na nossa cultura, né? Desde os escravos, né? Desde a época dos escravos. É muito interessante a abertura que você fez falando um pouco sobre a diferença de cachaça, pinga e aguardente. E realmente a história conta que... É isso mesmo que eu falei? Tem alguma outra história? Tem algumas outras histórias, mas talvez as que mais marcam, né, presença mesmo na cultura da cachaça, são essas que você falou. Que aí abriu um espaço pra gente poder falar um pouquinho sobre a cachaça. O que seria cachaça, por exemplo, né? De onde vem o nome? Então, o que a gente tem sobre estudos também, né, sobre o nome, é que a cachaça é uma comparação que foi feita com uma bebida muito típica da Espanha, que é a cagaça, que é feita com o bagaço das uvas. Então, ou seja, nós sabemos que uvas, a produção de vinho, eles passam pelo processo de fermentação, como você mesmo disse, e depois eles entram com esse bagaço pra fazer a destilação, que o resultante disso seria uma bebida destilada, seria uma cachaça. Então, uma das hipóteses é essa. E a outra seria que essa é uma bebida, esse destilado de cana que nós temos aqui, que tínhamos, né, desde o começo mesmo do nosso descobrimento, vamos assim dizer, é uma bebida muito usada pra temperar a carne suína, pra temperar os porcos, os cachaços. Então, daí vem as histórias, tá, do nome cachaça, que até hoje é usado, né, e tem uma legislação que protege a nossa bebida e identifica ela como cachaça, que é muito interessante. Então, na verdade, a bebida mesmo, pinga, cachaça e aguardente, em termos de bebida, é a mesma coisa. É a mesma coisa, isso. O que muda é a nomenclatura só. É que... Não. É, nós temos aí uma definição, na verdade, sobre cachaça, porque seria, cachaça é o produto, é a bebida resultante da fermentação... Da fermentação. Isso, da fermentação do suco da cana, ou a garapa, que depois é destilado. Certo. Aí nós temos aí já uma bebida destilada. O que a gente vai começar a classificar ela como uma cachaça, uma aguardente, ou até mesmo uma pinga, são questões técnicas, como, por exemplo, o teor alcoólico, a qualidade mesmo da forma com que são produzidos, né, os equipamentos na qual são produzidos. Por exemplo, uma cachaça, né, e ser protegido por lei, é decreto, que ela não pode ter menos de 38% de teor alcoólico e não pode ser acima de 48%, por exemplo. Que daí a gente tem uma base de cachaça que vão gerar várias outras, como as que você viu na matéria que foi fazer no... Naquela, no Santo Mário. Isso, no Santo Mário. Muito bom. Elas variam de cor, elas variam de aroma, sabor, dependendo muito da forma com que são armazenadas e algumas também da forma com que são produzidas. E a cana nesse processo todo, hein, Edson? A cana também importa muito a qualidade da cana? Tem algum tipo de cana específico que faz a cachaça ser melhor ou não? Ó, em relação à qualidade da cana, as canas que contêm um doçor residual maior, elas são as mais apropriadas para a produção de cachaça. Porque se você tem um doçor residual maior, você vai ter uma fermentação mais linear, que depois, consequentemente, você vai conseguir fazer uma destilação mais expressiva, vamos assim dizer, e aproveitar mais desse caldo seu que você fez com a cana. Então, nós temos aí, por exemplo, a cana caiana, que vai depender muito também do terroir, do solo. O solo, ele influencia muito na plantação, na tipicidade da bebida que você vai ter no final, tanto em rendimento quanto em qualidade. Olha só, né? Gostoso. É um pouco... É algo, como que eu te diria... Acompanhar esse processo é bom. Muito bom. É uma coisa que era feita, né, tão comumente, até alguns anos atrás, em fazendas. Era muito comum de você ir numa fazenda cafeeira e ter um espaço reservado para a produção de cana, que depois eles faziam os derivados da cana. Por exemplo, a rapadura, o melaço e a cachaça. Então, era muito comum. E o que aconteceu, na verdade, nos últimos anos, é que a gente teve uma busca por qualidade nesse produto nosso, que é a cachaça. Então, hoje em dia, a cachaça está num nível diferente. A gente consegue ter produtos aí que são aqui na nossa região mesmo. São produtos super bem aceitos no mercado, né? Tanto o mercado internacional nosso quanto o mercado internacional. Então, a gente está na qualidade, numa crescente muito grande em relação à qualidade da cachaça nossa. Muito bem. E agora, vamos dar mais uma voltinha lá no Santo Mário? É! Vamos ver mais um pouquinho das curiosidades. E agora, a gente vai conhecer o antiquário aqui. Olha, é muito legal, gente! Tem muita coisa interessante por aqui. A maioria dessas peças antigas é clientes nossos mesmo, que acabam trazendo. Pelo fato, assim, de ele mudar de casa, que vai para o apartamento. Então, a gente acaba... Tem alguns deles aqui que tem já bem na década, na minha fala, 1800 de qualquer coisa. Pois é! Mas a gente veio para falar de cachaça, né, gente? E aqui cachaça não falta. Vem aqui comigo, vamos lá, turn around, para você ver aqui o que tem de cachaça do lado de cá. É aqui que é o Museu da Cachaça. Perfeito! Meu Deus! Quantas garrafas de cachaça eu tenho aqui comigo? Hoje, catalogado, a gente tem mais de 5 mil marcas diferentes. Tem mais de 5 mil marcas. Gente, você tem ideia de mais de 5 mil cachaças aqui do meu lado? Todas embrulhadinhas, bonitinhas. Não dá para acreditar. A hora que você entra nessa sala, tem mais uma outra sala aqui, que você está vendo aí. Tudo organizado, bonitinho. E as pessoas vão trazendo para você? Como é que é? Sim, sim. Isso aí começa... Justamente, meu pai gostava de colecionar coisas, né? Então, a cachaça foi mais uma das opções dele. Então, às vezes um cliente fala, ah, eu tenho um amigo que tem uma cachaça atalha. Aí, traz que eu compro ela de você, eu te dou uma minha em troca, né? Então, era assim que foi aumentando a coleção. O que começou primeiro? A coleção ou fazer a cachaça? Ah, fazer a cachaça. Fazer foi primeiro. Fazer, sim. Então, ele já começou com esse amor em fazer a cachaça. Fazer a cachaça. Depois começou a colecionar. Isso, desde a infância dele foi mexendo com isso, né? E tem uma cachaça aqui que você acha a mais curiosa? Que tem um rótulo aí curioso, interessante para mostrar para a gente? Ah, em termos de rótulo... Tem um monte, né? Eu acho... Tem várias, né? Mas tem uma que eu acho bem interessante. A maioria é proibida para o horário, né? Ah, sim. Não dá certo. Não pode. Não pode. Tem que tirar as crianças da sala. Mas essa aqui curiosa a gente pode mostrar, né? Essa pode. Como é que ela chama? Olha aí, fala para a gente. É... Jag Daniel. Jag Daniel. Que seria aí o... A sátira em cima do Jack Daniel. Jack Daniel, né? Olha só. Jag Daniel é essa cachaça que é a mais interessante de toda essa sala. Com mais de 5 mil cachaças. É, olha lá, né? Mais de 5 mil numa sala só. Você imagina o que tem de rótulo interessante por lá, né? Pena que eu não posso te mostrar tudo. Bom, gente, deixa eu te falar agora do SPK, porque já está aqui comigo e essa semana está demais. Você que mora em Presidente Prudentear, essa tuba região não pode perder de jeito nenhum. O primeiro prêmio, 6 mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte que fazem o maior sucesso. São mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E para você concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa só 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois, você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, às 10 horas da manhã. E eu estou torcendo por você e por sua família. Então, aproveite, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, sabe o que é que tem? Tem receita para você. É, receita sabe do quê? De rosquinha de pinga. Sabe aquela receitinha da vovó? É, olha ela aí. Hum, que delícia. Ah, então não sai daí, meio-dia e trinta e um. Estamos ao vivaço e eu te espero. Já voltei, meio-dia e trinta e cinco. Hoje, comemorando o dia da cachaça. E olha, antes da gente comentar sobre a receita que eu vou te passar daqui a pouquinho de rosquinha de pinga, eu quero falar do Saúde Cap com você, que mora aqui em São José do Rio Preto. Olha, os prêmios estão demais e você não pode perder, não. O primeiro deles, seis mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, um novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte. Eles fazem sucesso porque são dez chances de ganhar com dez prêmios de mil reais para cada ganhador. Para concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado que está aqui comigo. Ele custa dez reais e você ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Depois, você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às dez horas da manhã. E depois é só torcer bastante, combinado? Ó, gente, já está aqui do meu lado a revista Chique. Ela chegou e eu adoro. E esse mês ela está pesadinha, está pesadinha, ela está gordinha. Ó, cento e seis páginas. É, isso mesmo. Ela já está no mercado editorial de Presidente Prudente há dez anos. E sabe o que é legal? Cem por cento entretenimento. E essa semana ela está demais. Sabe por quê? É, porque ela está aqui, olha, comemorando os cem anos da cidade. Entrevista muito bacana na capa Nelson Bugali. O prefeito está comemorando os cem anos da cidade. É uma edição super especial, gente. Tem que aproveitar para você olhar de perto. O prefeito falando aqui nessa matéria, olha, Presidente Prudente comemora o centenário como a melhor cidade de São Paulo e a terceira no Brasil com os cuidados com a saúde. Olha que maravilha, gente. Que bela notícia para a cidade. Parabéns, Presidente Prudente. Está aqui, olha que máximo. Uma bela de uma matéria para começar muito bem a revista Chique. Que orgulho de Presidente Prudente. Vamos ver o que mais que tem aqui, olha, que você vai ver junto comigo. Depois tem uma matéria bacana. Cem motivos para amar Presidente Prudente. A revista elencou aqui, olha, cem motivos para você amar Presidente Prudente. Ah, um mais legal do que o outro. Tem lugares para você ir, tem as pessoas para você comemorar junto. Olha que legal. Tudo muito bem ilustrado. Por isso que a revista está gordinha assim, olha. Lindíssima. Gostou, né? Tem mais, viu? Deixa eu mostrar aqui para você. Tem cinco prudentinos ilustres. A história, a trajetória de vida, a trajetória de carreira também deles. Bem bacana para você acompanhar as pessoas que fizeram parte do crescimento da cidade de Presidente Prudente. Então a gente tem que realmente comemorar junto com todas essas pessoas, né? Tem mais. Eu adoro ficar por dentro. Ah, e a Maúcha. Maúcha Coelho. Olha que máximo. A moda aqui na coluna dela. Também adoro para você acompanhar tudo que está na moda nas passarelas junto com a Maúcha. E tem, claro, comidinhas, né? Luiz e Andrade dizendo onde comer e onde beber. Muito bem aqui. E vamos falar também de arquitetura com o Fernando Piffer. Aqui no finalzinho da revista também tem algumas diquinhas para a gente. Bom, gente, tudo isso na Revista Chique. Edição super especial. Essa edição aqui, ó, é aquela que a gente tem que ter nas mãos e guardar. Principalmente você que mora na cidade e guardar para sempre aí para comemorar o centenário da cidade. Ok? Já está aí a sua disposição. Show de bola. Parabéns para todos, tá? E agora vamos lá, vamos aprender a fazer uma receitinha? Rosquinha de pinga. Receitinha da vovó para a gente agora. Boa tarde, Miriam. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com você. Dessa vez dando uma receita tradicional que é a rosquinha de cachaça, a rosquinha de pinga. Quem quiser anotar pode pegar papel, caneta e vamos ensinar passo a passo. Para fazer a rosquinha de pinga você vai precisar de dois ovos, 200 ml de leite, 200 ml de pinga, 130 ml de óleo, duas colheres de sopa de manteiga e 190 gramas de açúcar. E uma colher de fermento em pó e 900 gramas de farinha. Para fazer essa rosquinha, você vai primeiro colocar todos os ingredientes líquidos. O leite, a cachaça, o óleo, a manteiga e os ovos. Depois o açúcar e o fermento em pó. Misturando toda a parte líquida, você vai incorporando a farinha. Pode ser que você gaste tudo, os 900, ou pode acontecer de ela já ficar numa massa que não é necessário tudo. Aí você vai colocando devagar, vendo uma consistência que ela não vai grudar na mão. Você vai fazer uma bola, ela vai desgrudar bem da mão. E aí? Olha, eu acho que essa farinha não vai dar ainda o ponto. Então, como eu disse antes, muitas vezes você pode precisar um pouquinho mais de farinha. Olha, esse é o ponto da massa. Ela fica molinha, mas ao mesmo tempo não está grudando na mão e fica fácil de trabalhar. A modelagem da rosquinha vai muito do seu gosto, da forma que é mais fácil para você. Você pode estar fazendo o nozinho, que é facinho de fazer, ou você pode cortar ela da forma de nhoque. Esse é o nozinho, olha. Você vai fazer assim. Você pode fazer no formato de nhoque. Aí você pode fazer como você preferir. O sabor não vai alterar em nada. Não esquecendo de untar a assadeira antes de colocar as rosquinhas. Depois de você ter untado a assadeira, ter colocado as rosquinhas do formato que você preferir, que você achar mais fácil, ela vai ficar no forno mais ou menos de 15 a 20 minutos. Em um forno de 180 a 200 graus. Olha, as rosquinhas vão estar nessa cor. Você está vendo? Está uma cor assim, uma rosada, uma cor bonita. Nem muito branca, nem muito escura. Aí você pode servir ela assim mesmo, ou passar na cachaça e depois no açúcar. Vamos fazer isso agora? Se você quiser ela mais molhadinha, que ela fique mais encharcadinha na cachaça, você pode deixá-la um pouquinho de molho também. Não tem problema. Você pode deixar ela no recipiente e pode deixar para passar o açúcar mais tarde. Pode até mesmo posar na cachaça. Ela vai incorporar melhor. Ou você pode servir assim também. Para a criança, é ideal que não tenha álcool. Então você pode servir ela sempre. Quanto mais tempo ela não... Se deixando ela na cachaça, ela não vai estragar. Ela só vai ficar mais molhadinha. É isso, Mira. Uma boa tarde. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha ela aqui comigo já. Rosquinha de pinga. Maria, é claro que eu gostei. Muito obrigada, viu? Eu vou comer ela agora. Lembrando, né, gente, que é proibida a venda para menores de 18 anos de qualquer bebida que contenha álcool. E também tem que evitar o consumo excessivo de álcool. E se você beber qualquer bebida alcoólica, não dirija, né? A gente tem que deixar tudo isso muito, muito, muito claro. Até como a Maria disse, né? Se a bolachinha for consumida por crianças, não tem que ter pinga, ok? Não vai fazer a bolachinha de pinga. E Edson, ela tá aqui do nosso ladinho, né? Vamos experimentar. Por favor. E enquanto eu experimento, me diga uma coisa. No que que a cachaça, ela pode ser harmonizada? A gente harmoniza vinho com várias coisas. E a cachaça? A cachaça, primeiro, eu queria fazer só uma ressalva sobre essa receita aqui, que ela tem um ingrediente importantíssimo para a nossa gastronomia, que é nada mais nada menos que a pessoa que estava atrás da massa fazendo. Então, é receita de vó, né? Então, não tem erro. Isso aí a gente remete à afetividade. Gente, que delícia. É verdade. Muito bom. É a bolachinha de vó. E quando a gente fala em afetividade, então a gente tem, por exemplo, a cachaça entrando em vários pratos que a gente já conhece, por exemplo, como ingredientes. Uma feijoada mesmo, se você não finalizar com uma cachaça, o sabor não vai ser o mesmo. Alguns pratos, né, de hoje em dia, da gastronomia contemporânea, ou até mesmo dessa gastronomia mais moderna, nós usamos cachaça ao invés de outras bebidas para flambar. Uma dica para vocês, por exemplo, produção, vou fazer em casa um estrogonofe. Ah, eu preciso ter um conhaque, eu preciso ter um uísque. Se você tiver uma cachaça envelhecida, você vai perceber que você pode flambar e vai ter um sabor bem parecido, dependendo muito da cachaça que você usar. Então, é muito interessante isso. Já na parte harmônica, né, na harmonização com pratos já prontos, a cachaça, assim como os vinhos e as cervejas especiais, nós temos elas em todos os momentos. Temos, por exemplo, cachaças que harmonizam perfeitamente com entradas, vai desde algumas massas, algumas saladas, risotos de entradas, também com pratos principais e com sobremesa, que é uma coisa que as pessoas não conseguem imaginar. Mas tem um cachaça, assim, que servida na forma correta, na temperatura correta, elas harmonizam com todos os pratos, desde a entrada até o último prato, que é a sobremesa. Não é só a vontade, experimenta pra você ver. Não tem gosto forte de cachaça, é muito fraquinha, né, assim, ela fica realmente bem harmonizada. A Maria, delícia, 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 porque a gente trouxe justamente por isso, né, porque quando a gente foi lembrar de uma receita que levava pinga, a primeira coisa que veio na cabeça de nós e da produção foi a famosa rosquinha de pinga da avó, né, uma receita tradicional e a gente lembrou da Maria Bolacha, que muito carinhosamente gravou aqui pra gente a receita e ficou uma delicinha mesmo, porque não fica forte, não é uma coisa que a gente fala, né, ah, não, mas eu vou me embriagar de comer uma rosquinha de pinga. Muito pelo contrário, né, gente? Isso aqui pra tomar com um cafezinho à tarde é uma delícia. Perfeito. Inclusive pelo processo de cocção, que ele passa no forno e a temperatura alta, você tem aí a volatilidade dos álcool se desprendendo da massa e você consegue ter só mesmo o gosto da cachaça com o mínimo possível de álcool se presente. Então é muito interessante, muito bacana e uma ótima companhia pra um café e um chá da tarde. Muito bem, é isso aí. E, gente, no próximo bloco tem mais, viu? A gente vai saber se a nossa cachaça, ela é valorizada fora do Brasil. Será que é? Será que estrangeiro gosta da nossa caipirinha, da nossa cachaça? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Não me abandona não, que é rapidinho o nosso intervalo. Já voltei e agora eu quero falar com você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Confira comigo os prêmios do SPCAP. Olha só, corre lá que ainda dá tempo, hein? Primeiro prêmio, R$6.000. Segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Os giros da sorte continuam, são 10 chances de você ganhar 10 prêmios de R$1.000 pra cada ganhador. E pra concorrer, é só você comprar esse certificado de contribuição aqui. Olha só, ele custa só R$10,00. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo, às 10 horas. E depois é só torcer juntinho com a sua família, ok? E ó, eu tô torcendo por vocês também. Agora vamos conferir como é que foi a minha chegada lá no Empório Santo Mário, a cachaçaria. E eu fui conferir tudinho, viu? E na hora que eu cheguei, tinha uma pintura muito bonita e o Sérgio vai explicar pra gente o que ela significa. Veja só. E nada melhor do que comemorar o dia da cachaça vindo até uma cachaçaria, né, gente? Tem uma pertinho da gente, aqui em Catanduva, que trabalha com cachaça há mais de 34 anos, é o Engenho Santo Mário. E eu já tô aqui, viu? Porque eu vim comemorar pertinho. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem? Prazer em receber você aqui. Prazer é meu de estar aqui. E uma homenagem ao Santo Mário, que é o seu pai, né? Muito bom. Que deixou esse legado pra vocês há 30 anos, mais de 30 anos, trabalhando com cachaça. É isso, Sérgio? Que lugar maravilhoso. Primeiro de tudo, parabéns, viu? Muito obrigado, obrigado. E parabéns pro seu Mário, que ele deixou isso aqui pronto, né? É isso, parabéns, seu Mário. Não, 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 não. Não, 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 não. E me diga, como é que é trabalhar com cachaça há 34 anos? Porque aqui, gente, eles produzem a cachaça, é muito bacana, tem o engenho, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco, desde a cana até a produção, até a venda e tudo mais, os clientes são exigentes, né? São exigentes. E a cachaça hoje, ela tá tomando um novo rumo, que não tá só na cachaça industrial, é comercial, e a gente tá fazendo mais a cachaça artesanal, né? Que delícia. Tem os dois tipos de produto, mas a... e procurando também trabalhar mais ela, envelhecendo ela em diversos tipos de madeira, pra ter um valor agregado maior. Muito bem. E aqui, a gente vai mostrar pra você daqui a pouco quantos rótulos tem no museu de vocês aqui? Hoje a gente tem aqui mais de 5 mil rótulos diferentes. Gente, mais de 5 mil rótulos, é muita rótula, hein? É uma das maiores coleções de cachaça do Brasil. Do Brasil. Muito bem, a gente vai conhecer tudo que tem por aqui. Eu quero começar por essa pintura aqui na parede. É um engenho? Vamos lá pertinho pra dar uma olhada, Sérgio. Esse aqui é um engenho que foi reproduzido em pintura, né? Em pintura. Olha só. Do tempo do Império, faziam açúcar mascavo, né? Sérgio, então essa pintura aqui representa um engenho de 1870? 1870, da época da colonização que mandava um açúcar mascavo para Portugal, né? Então é uma reprodução, é uma pintura, por sinal, muito bem feita da época. Linda, 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 linda. E falando em engenho, gente, daqui a pouco eu vou lá no engenho pra mostrar pra você como é que é a produção da pinga, da cachaça. E a gente vai te mostrar. Agora, ó, silêncio, porque tem cachaça descansando aqui pertinho da gente. É, gente, a cachaça descansa, viu, como todos nós, viu, como todos nós. Agora, fala uma coisa, Edson, por que tem tanta cachaça com o rótulo divertido, hein? É, na verdade, é uma parte aí dos produtores, um apelo de marketing mesmo que eles fazem, tá? Por ser uma bebida tipicamente brasileira, por nós sermos um povo alegre. Então são nomes aí sugestivos pra cachaça. Lembrando que eles não significam qualidade, nem pra mais, nem pra menos. Que é que a gente só vai saber mesmo degustando, apreciando. Muito bem, então vamos dar risada aí. Vamos dar uma olhadinha em alguns rótulos engraçados que a gente conseguiu separar. Poucos que a gente pode mostrar nesse horário, né? Porque os outros não dão, não. A Mansa Sogra. Olha aí, a Mansa Sogra. Olha o nome da cachaça, gente. Será que a sogra vai tomar essa aí pra ficar mansinha? A Mansa Sogra. Mas se você não quiser amansar a sogra, você pode amansar outra coisa. Olha, é a próxima. A Mansa Corno. É, ou você amansa a sogra ou você amansa o corno, né? Você escolhe. Aí você pode amansar quem você estiver precisando, né? Tem mais também. 50 tombos de pinga. Essa é boa, né? Essa é muito, muito legal. 50 tombos de pinga, porque o povo só vê o tombo, né, gente? Não tem jeito. Agora essa aí, alegria de pobre. Boa também. Alegria de pobre. E providência. Providência. Vamos tomar uma providência, né, gente? Tem jeito que a gente tem que tomar uma providência toda hora, né? Boa também. Bacana. E a cachaça agora, ela está numa fase, até o Sérgio conversou comigo, né? Lá na cachaçaria. Uhum. Que ela está sendo não só bebida, e sim degustada. Sim. Um pouco mais apreciada, né? Isso. Virando uma bebida um pouco mais nobre. Valorizada, podemos dizer assim. É isso mesmo, Edson? Exatamente. Na gastronomia, quando a gente fala em gastronomia, nós temos uma parte dela que é a parte da harmonização. Uma parte muito importante, onde você faz o casamento harmonioso entre a bebida e o prato. E a cachaça está ganhando muito espaço. Então, assim, porque, com todo respeito a bebidas que eu adoro, né, como por exemplo a cerveja, até mesmo o próprio vinho, por que não falarmos num produto 100% nosso? Por que não falarmos da cachaça? Sim. Como nós já dissemos, nós temos cachaças para todos os momentos, desde entradas, pratos principais e sobremesas. Então, por que não usá-los, né? É uma bebida que ela tem uma aceitação muito grande no nosso mercado, né, principalmente as artesanais. E é um produto de exportação nosso também, que está representando muito bem na per capita nossa, no crescimento que a gente tem tido de mercado externo, tá? E só lembrando também que nós, para falarmos um pouco mais de cachaça, nós temos no Senac um curso básico de cachaças. Olha aí. No Senac, em São José do Rio Preto, tá? E é onde nós falamos um pouco, né, contamos um pouco mais sobre a história e falamos um pouco também dessa parte de harmonização. Quem quer aprender... Quem quiser aprender um pouco mais, a gente vai ter vários momentos lá para poder falar sobre a bebida e apreciar. E sobre a profissão de cachacier, né, que é uma profissão que muita gente nem conhecia. Né, que existe. O que que um cachacier faz? Cachacier, cachacista, cachassólogo. Cachacier e cachacista são pessoas que estudam, né, um pouco mais aprofundado sobre a cachaça. Né, que sabem, por exemplo, fazer uma venda, sabem indicar o produto para determinados momentos de consumo. Cachassólogo já é algo um pouco mais complexo, vamos assim dizer. É, eu até vou te dar um exemplo. Cachacista e cachassólogo. Cachassólogo é aquele que cuida da cachaça, né, em todo momento de preparo. E cachacista é aquele que bebe. Então, um tem a responsabilidade de fazer e o outro de beber. Olha aí! Então, é bem isso. Cachassólogo é aquele que nós podemos comparar com o enólogo, o enólogo de vinhos, tá? Ou até mesmo o mestre cervejeiro. Então, tem esse profissional também que cuida desde do tipo de cana, tipo de solo, processos de produção, armazenamento. Enfim, ele é o pai da cachaça, vamos assim dizer. A nós, cachacistas e entusiastas, só cabe mesmo, principalmente os entusiastas, a aprender a degustar. A aprender a degustar. E quando que a gente sabe que essa cachaça, ela foi envelhecida corretamente, num barril correto, numa madeira correta, e que ela tem essa qualidade? Na hora, não só na hora da compra, né, mas na hora de observar e que essa cachaça realmente tem a qualidade. Até chegar no mercado, essa responsabilidade é do cachassólogo. Ele quem faz todo esse processo. Aí, cabe pra gente notarmos as preferências nossas. Por exemplo, nós temos na cachaça algo ímpar. Pra produção de vinhos e cervejas, nós temos um tipo de madeira. Ou é o carvalho americano, ou então o carvalho francês ou europeu. Pra cachaça não, nós usamos madeiras nossas. Nós usamos IP, a amburana, que é o nosso carvalho nacional, vamos assim dizer. Então, você tem um leque um pouco maior pra saber que tipo de cachaça você prefere. Um pouco mais adocicada, mais frutada, uma cachaça com teor alcoólico um pouco mais alto, mais baixo. Então, é por isso que é interessante que esse mercado tá crescendo. Se hoje em dia, nas grandes lojas de vendas de bebidas alcoólicas, nós temos um responsável pela cerveja e um pelo vinho, então a gente precisa dar um pouco mais de espaço para a pessoa que trabalha com a cachaça pra esclarecer um pouco mais essas dúvidas suas e você não comprar, de repente, gato por lebe ou levar uma cachaça com uma expectativa e chegar em casa, ela não ser aquilo que você esperava. Então, é a madeira que dá o gostinho, é a madeira que dá a cor, é a madeira que envelhece, é a madeira que trata, que dá toda essa parte artesanal à cachaça. Toda essa parte artesanal de coloração, de algumas notas que são extraídas das madeiras. Por exemplo, o IP. O IP, ele traz muitas notas florais pra cachaça. Então, você tem uma cachaça com um teor alcoólico um pouco mais baixo, mas totalmente aromática. Aí, se você pega, por exemplo, se nós pegarmos, por exemplo, a amburana, que é o nosso carvalho brasileiro, você já vai ter uma pegada um pouco mais diferente, uma cachaça mais encorpada, um pouco mais cheia na boca, como nós falamos. Então, é interessante que tenha um... que a gente aprenda um pouco mais sobre a cachaça e que tenha também esses profissionais que saibam instruir a venda ou a compra correta desses produtos. E quanto tempo ela pode ficar envelhecendo, Edson, por curiosidade? Eu já experimentei cachaça de 50 anos envelhecida. 50 anos? 50 anos. E não evapora? Não, são fechadas hermeticamente. Aqui na nossa região mesmo, nós temos alguns produtos aí que saem da linha de produção, ou seja, dos alambiques, com 30 anos. 30 anos de resguardo, 30 anos de reserva. Então, são produtos que nós temos aí uma valorização muito grande, são reconhecidos internacionalmente pelo tempo de repouso e também pela qualidade. Então, isso tudo faz a diferença. E a cachaça, assim como um bom uísque, você pode guardá-los por tempo indeterminado. Que é diferente um pouco do vinho. Muito bem. E, gente, lembrando que a gente está aqui hoje fazendo esse programa para falar da cultura brasileira, para falar de um produto que deve ser valorizado, como você disse agora, valorizamos o vinho, valorizamos. E por que não valorizar a cachaça, que é um produto brasileiro, um produto nosso. Mas, então, lembrando sempre, proibida a venda para menores de 18 anos, proibido o consumo para menores de 18 anos. Evite o consumo excessivo do álcool sempre, sempre, sempre. Então, você já sabe, esse bebê nunca dirige. Nunca dirige. Nunca, nunca, nunca. Ok? Então, está aqui. Porque tudo tem que ser feito com total responsabilidade. E a gente sabe disso, né? Edson, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi ótimo o programa. Muito boas as suas informações. Muito obrigado pelo convite. Gente, fica com Deus. Uma ótima tarde para você. E até amanhã. Beijo da minha. Tchau. 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 Tchau.